Tchão, chegando o Viva da Valdejoz, carinho especial pra essa cidade Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Pensa no tempo, um momento que nos leva a emoção Um sabido positivo que faz bem ao coração Mal não, mal não Mal não Sei para você chegadeira E atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar Se você tá bem bom, ou não tá bem bom Eu ganho todo sem sair do lugar Se eu falo, já tô com a força do pensar Você tem nas ruas e parei no canadá Jumindo e marraia, pago a dor, dança Com a magiação que faz você viaja Jumindo e marraia, pago a dor, dança Com a magiação que faz você viaja Jumindo e marraia, pago a dor, dança Eu faço a força de um pensamento Acorda no lugar de um lado, vou me pensar Eu tô no pesadelo Pensa no tempo, um momento que nos leva a emoção Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento O que for não é o ponto que nos leva a dor? 68 anos de felicidade Governo Jaciro Mesquita 60 anos de felicidade Te aconselha pra seguir O tempo voa, rapaz, é Seu sonho, rapaz Abre de Aurora Que o momento é você que faz Pois se as palavras se vê Passa por onde que eu te ajudarei Pois se as palavras se vê Passa por onde que eu te ajudarei Pois se as palavras se vê Passa por onde que eu te ajudarei Pois se as palavras se vê Passa por onde que eu te ajudarei Tchau, tchau.